O supremo poder do Ultimate Fusion 7 chegou com Belial, Alice e Hyperion, que podem se fusionar e detonar seus inimigos, e eles ainda vem com uma nova gear e um lançador completíssimo. A caixa, galera, é gigante, é do tamanho de duas mãos adultas abertas, mostrando que o unboxing de hoje tá imperdível, porque a gente tem muita coisa pra te mostrar. Já vai se inscrevendo aqui no canal, que agora a gente vai ver tudo que esses incríveis Bays têm a oferecer. De um lado, nós temos o Super Hyperion MR, ele vem aqui com sua Blade dividível, junto com a Armor 2, o disco de Forja Tapered e a nova ponta, Explosion. Também temos aqui o King Helios MR, com sua Blade igualmente dividível e fusionável, com a Armor 10, disco de Forja Giga e a ponta Zeal. Sem falar também do novo Divino e Belial 3, com a H-Gear e a ponta Bering e Drift, galera. Contando com o Burst Stopper interno e ainda por cima, um rolamento, nós temos Bays extremamente poderosos e ainda vem com um lançador, que agora a gente vai pegar a tesoura e abrir esse caixotão inteiríssimo. Aí está a tesoura, vamos cortando aqui, meus amigos, vamos puxar o gavetão, atenção. E lá vem ele, vamos lá. Meu Deus, gente, é uma caixa gigantesca. Olha só isso, olha aí, ó o lançador. Olha os Bays, galera, tudo vindo aqui muito bem, organizadíssimo. Olha só, tá cara, Tome, cada um tem seu espaço aqui na caixa. Junto com os adesivos, nós temos um aviso bem importante, dizendo o jeito certo de como encaixar as fusões, pra encaixar até o final e as Blades não se quebrarem. E agora, Tome tesoura e adesivos pra gente aplicar em todo mundo e continuar o unboxing. Atenção! E aqui estamos nós com o primeiro DB Core de hoje, o Belial 3. Quanto é que ele pesa? Ele vem aqui ao todo pesando 7.8 gramas. E comparado com o Belial 2 anterior e mais recente, nós temos aqui pesando 8.1, praticamente a mesma coisa. Ao comparar esses dois DB Cores, o Blader pode achar que eles estão praticamente do mesmo jeito. Já que, afinal, ambos possuem B1 Locks aqui dentro e também um poderoso Burst Stopper. Mas a diferença tá mesmo, é na profundidade e largura dos dentes. Percebam aqui no vermelho que é um pouco mais fininho e aqui no preto a Bente tem eles ficando ainda mais largos e mais profundos. Deixando o DB Core do Belial 3, de fato, mais poderoso que sua versão anterior. O Belial 3 também tá trazendo de volta a cor amarela de sua forma de origem. Já que a Bente começou com ele amarelo aqui ao redor. Depois a Bente teve o Belial 2, que não tinha o B1 Lock. E aí o vermelho, que depois de ter mudado um pouco as cores, agora sim, trouxe o Belial de novo, olhando pra frente. Mesmo que ele não seja o mais pesado entre os DB Cores, que gira direito e DB Burst, DB e BU. Seu Burst Stopper, que se ativa quando você lança o B1 Forte, dentes reforçados e também B1 Locks, vão garantir o lugar do Belial 3 em tudo quanto é tipo de deck e de combo de Beyblade. Agora para a próxima peça, que é a Blade Divine, agora amarela, douradona e também com metais coloridos em cada um dos seus pontos de impacto metálicos. Quanto é que ela pesa aqui? Nós temos o peso de todos os outros Divines, 9.3. E esta Blade vai se tornar ainda mais poderosa quando você equipar outras Gears nele. O Divine não é só compatível com os DB Cores de antigamente, de Blade Burst e DB, com também as Gears daquela época. Vamos botar aqui a L-Gear. Ela vai entrar perfeitamente, como também as Gears mais modernas, como por exemplo a A-Gear. Vamos colocar aqui a Gears da Achilles, vamos pegar aqui uma Armor Qualquer com uma Armor 10 e a gente pode colocar o que a gente bem quiser. Veja só como ela fica. Assim como todas as Blades utilizadas pelo Belial ao longo de sua linha evolutiva, utilizar as Gears é indispensável, porque do contrário, seu potencial não vai ser aproveitado por completo. É importante lembrar também que certas Gears vão ser exclusivas do Divine, já que ele possui certos encaixes que só estão presentes nele, como este furo quadrado aqui dentro. Só aqui onde a gente vai poder colocar a A-Gear e dentre outras mais recentes, cujos slots não estavam presentes nas Blades anteriores. Tal exemplo de Gear que não vai entrar nas antigas Blades é a nova A-Gear, exclusiva do Divine. Quanto é que ela pesa? Nós temos aqui a sua parte metálica, que pesa 11.5, a metálica, que pesa 3.7 e ao conjunto completo, nós temos aqui 15.1 gramas. E comparado com a A-Gear, inclusive, quanto é que ela pesava? Temos aqui 15.5, as duas pesando praticamente a mesma coisa. A A-Gear traz uma combinação inédita para o Belial, já que este é o primeiro equipamento a ele, que é feito de duas peças separadas. Um plástico semi-transparente triangular com adesivo de cada cor e uma parte metálica com uma textura solar. Com ela, você pode colocar sua camada de energia tanto no modo High quanto no Low, que é um grande contraste com a A-Gear, que quando colocada no seu combo deixava exclusivamente o B no modo High. Para colocar a A-Gear no seu B no modo Low, a gente coloca primeiramente a parte metálica aqui por baixo, tira e depois coloca a de plástico aqui por cima, alinhando na outra metade dos slots. Preencheu, travou, travou. Agora nós temos aqui três lâminas adicionais de ataque para o Belial, que também vem cortando o vento e aumentando a mobilidade deste Bey, sem falar que a camada de energia fica mais pesada e reforçando os ataques que a gente encontra aqui. A remoção da A-Gear do combo é um pouco mais complicada, já que é diferente do que a gente estava acostumada a fazer, de pressionar a armor enquanto a mente segurava por aqui. Feito de duas peças, a gente tem que ficar segurando, puxando aqui com cuidado para não quebrar ninguém. Movida do combo, o encaixe é o mesmo, botando o metal aqui por cima. Depois a gente coloca na parte de baixo, preenchendo a outra metade, e isso nos traz uma nova maneira de utilizar essa Gear, já que agora ela vai colocar um Burst Stopper no caminho do disco de Forja. Estes pequenos dentinhos vão ficar mais proeminentes em direção ao disco que você colocar, e a pressão que ela faz é tamanha, que se a gente virar a camada de energia de cabeça para baixo, ela segura o disco com o Gear ao mesmo tempo e só chacoalhando para depois ela cair. Aqui você consegue uma boa maneira de amortecer os seus combos, junto já com as B-Locks, dentes reforçados e o Burst Stopper de quando você lança o B-Bem Forte. A H-Gear também não irá lhe impedir de misturar Gears novas e antigas para você colocar aqui dentro, seja no modo High ou no modo Low. A única incompatibilidade presente é se você for utilizar a Pontal Might no modo mais elevado, junto com o High, que aí ele não vai encaixar. E mesmo no modo Low, com o Divini normal e tudo mais, a H-Gear vai permitir que você faça as mais variadas combinações, incluindo, inclusive, o disco de Forja Nexus, que vem com este B, que vem pesando ao todo 30.7 gramas e é indispensável para você criar o seu Belial Ultimate Gear ou então da Pontal Might para colocar todos os equipamentos que seu Belial 3 merece. E para deixar o nosso Divini Belial 3 ainda mais poderoso, nós temos a lendária Ponta Bedding Drift. Esta é a Ponta Drift que a gente já conhece, com encaixes normais, sem reforço dash, um encaixe metálico e com um rolamento interno com seu prato de pão vermelho. Esta ponta, que pesa ao todo 10.4 gramas, é de fato mais leve que a sua versão metálica, que só esteve disponível em uma certa Lottery do Japão, mas ainda assim permite que muitos Bladers tenham acesso a uma ponta perigosíssima. Seu formato redondíssimo ao redor vai ajudar o combo a se reequilibrar e junto com o rolamento interno é aí que você não vai perder rotação tão cedo. Dá até para girar ela sozinha que você vai ver o quanto que ela é teimosa na batalha. É uma das mais perigosas de Beyblade e mesmo que não seja a sua versão metálica, vai deixar muito o Blader satisfeito e pronto para o combate. Bom, temos então o nosso Bey. Nós temos aqui o Divini Belial com H-Gear, o disco de Ford Nexus, e depois aqui a ponta Bering Ditch. Atenção, força dos dentinhos, olha, aperta bem, muito legal. E aqui ao todo nós temos aqui sua forma padrão, que é a que vem aqui neste set, pesando 73.3 gramas. E se equipado com todas as gears atualmente disponíveis, o Belial vai agora para incríveis 85 gramas, deixando ele no momento na forma Perfect Gear e quando a Versus Gear sair na forma Ultimate Gear. O Bey do Bel está pronto para o combate e agora nós vamos ver o Helios e Hyperion. E aqui estamos nós, Helios e Hyperion, DB cores baseados nos titãs da mitologia grega solares. Aqui a gente tem o Helios, que é o filho, pesando 7.2 gramas e girando para a esquerda. E do outro lado, o pai, Hyperion girando para a direita, pesando praticamente a mesma coisa. Estes dois DB cores possuem fortes temas solares. Com o brilho do fogo aqui ao redor, um com vermelho e outro com azul, e com o formato dos elmos muito parecidos. Aqui dentro destes DB cores, a gente também encontra a mesma profundidade e quantidade de dentes, e também duas B.U. locks, para se você colocar um disco de Forja, uns Anthos ou futuros discos com esse suporte, fique mais difícil de eclodir estes dois. Infelizmente, a Takaraton perdeu uma oportunidade grande para deixar estes DB cores ainda mais únicos, já que a gente ainda não tem um DB core de gira direita, com metal centralizado, como o Longinus, que no momento essa habilidade só está disponível para giro à esquerda, como também aqui no Helios, que poderia ter uma mola interna, dando essa opção aos Bs de giro à esquerda, que existe em dobro, o Valkyrie e o Dragon, e essas equivalências poderiam vir por aqui. Afinal, metal tem tudo a ver com o Hyperion, que é um B do tipo ataque, e molas tem tudo a ver com o Helios, que utilizava uma dessas quando a gente estava lá com eles em Beyblade Burst Sparking. Com uma magnífica transparência em sua estrutura, o Helios e o Hyperion estão de volta trazendo as formas definitivas dos irmãos Rikaru e Ryuga em Beyblade Burst B.U. É uma pena que eles não têm esses poderes adicionais aqui neste DB core, porque no momento eles são praticamente os mesmos, mudando apenas a direção de giro. Felizmente, suas Blades são extremamente únicas, nós temos o Super MR e o King MR, contando com uma face com borracha e outra com metal. Quanto é que pesa o King MR? Nós temos ao todo 15.7 gramas, enquanto o Super MR pesa aqui também 15.5. Pesando praticamente a mesma coisa, cada uma dessas Blades possui uma enorme face com uma espessa borracha de um lado, reforçando os ataques, e na outra metade, um imenso pedação de metal, distribuindo o peso para fora e auxiliando no tempo de giro. As Blades Super e King MR também trazem uma mecânica que há muito tempo não aparece em Beyblade, que permite que a gente desmonte as suas metades e crie até 10 fusões diferentes, dependendo de quantas metades que você possui. Você pode fazer diversas fusões contendo metal e borracha e gerando em ambas as direções. Entre elas, nós temos aqui o Super King MR, onde a gente tem borracha de um lado e metal do outro. As outras metades também estão aqui deixando a borracha do Helios e o metal do Hyperion. E também é possível fazer uma fusão de dois metais e de duas borrachas. E não importa a fusão que você fizer e qual das metades que você estiver utilizando, elas são ambidestras. Se você colocar aqui dois metais e o Helios, esta combinação agora está girando para a esquerda. Eu também posso colocar aqui o Hyperion e esta mesma agora vai girar para a direita. E é possível também desfrutar dessas fusões na Blade com outras BB cores. Então, se eu quiser colocar aqui o meu Belial com duas borrachas, eu também posso. E se eu quiser colocar aqui um Barra Munch com duas borrachas, eu posso também. Nunca o Blader teve tanta oportunidade de realizar fusões como antes. E também a Vente também tem Helios, Hyperion, Rikaru e Ryuga montando um bom Doom H dentro da camada de energia. O que não falta é trocar de o Datakaratome nas nossas fusões. E quando essas camadas de energia giram, você vai ver a beleza das suas cores mostrando todo o seu poder. Essas camadas também vão poder ficar nos modos Hi-Lo com as Armors 10 e 2 que vem com estes Bs. Armor 2 é mais no tipo ataque pesando 13.4 gramas, enquanto aqui a 10 é mais para o tipo defesa pesando 13.1. Cada uma delas distribui o peso de maneiras diferentes, onde o 2 vai distribuir mais para as extremidades, enquanto o 10 é mais focado na distribuição central. Independente da fusão que você estiver utilizando, girando para a esquerda, para a direita, dois metais, duas borrachas, azuis ou vermelhas, você vai poder colocá-las sem problemas e sem limites para você utilizar o combo a sua escolha com o disco de forja que você quiser. Que bom que a gente pode colocar eles aqui independente das metades que a gente está utilizando. De mesmo modo, nós também temos os discos. Para o Hyperion nós temos o Tapered e para o Alice nós temos o Giga. Ao todo aqui, o Tapered ele pesa 28.7 gramas, enquanto o Giga, um dos mais pesados, pesa aqui ao todo 22.3 gramas. Estes discos possuem vários propósitos, sendo o Tapered mais focado em distribuir o impacto que ele toma aqui para as bordas e também ajudar no laje do Bey. Enquanto o Giga é um dos mais pesados que serve para todo tipo de situação. Como o Helios Hyperion em seus DB cores tem suporte a Beulox, é uma pena que a gente está com estes discos que apesar de serem poderosos, são mais básicos. Bem que seria bom se a gente tivesse discos já com estes relevinhos Y aqui em cima com o Moon e os Anthos para aumentar ainda mais o poder desses Bays. Mas agora nós vamos para pontas inéditas. Temos a ponta Explosion vindo no Hyperion e a ponta Zeal que vem com o Helios. Quanto é que pesa a ponta Explosion do Hyperion? Temos aqui 6.7 gramas enquanto a ponta Zeal pesa aqui ao todo 6.6. Praticamente a mesma coisa mas cada uma com habilidades únicas. A ponta Explosion é do tipo ataque contando com uma borracha na parte de baixo que lembra bastante a ponta Jout. Esta é uma borracha mais dura que não vai se gastar tanto no B-Stadium e não é das mais velozes mas vai fazer com que o seu combo corra bastante e ataque muitíssimo. Tem que falar também deste prato de giro livre aqui embaixo um pequeno formato de catavento que suga o vento para baixo dando ainda mais aderência para o seu combo permitindo que ele corra bastante e não seja jogado para fora tão facilmente. A ponta Zeal por outro lado por mais que conte com uma borracha na sua parte de baixo possui um prato diferente com um formato um pouco mais oval e a sua borracha possui um pequeno pininho que nos lembra bastante a ponta Rubber Sharp lá de Beyblade Metal Fight essa é uma ponta do tipo equilíbrio que vai suportar diferentes situações em batalha e considerando que sua borracha é bem firme ela não vai se desgastar tão cedo. Estas duas pontas contando com seus pratos ao redor também terão excelentes lades permitindo que quando o combo estiver perdendo equilíbrio volte a ficar de pé e continue a batalha por mais tempo e provavelmente a mente vai ter uma versão dash do Zeal já que o Explosion já tem uma confirmada vindo no set de remakes onde a Dragon V2 vai ter um Explosion dash então só falta o Zeal eu acredito que no futuro teremos o Random Booster onde vai ficar mais fácil de conseguir esse Explosion que tá longe de um conjunto caríssimo e o Zeal também já que a gente viu Exceed Zone tendo versões reforçadas o Zeal também seria uma boa pedida. Bom, temos então o nosso combo temos aqui o Super Hyperion MR com sua Armor 2 despedido Tapered a ponta Explosion que no momento não tem dash olha aqui ó bem montada e apertada vem pesando aqui ao todo temos aqui 71.6 gramas e agora Helios vem aqui com seu disco de Forja Giga a sua ponta Zeal que talvez no futuro a gente encontre uma versão dash que vem aqui pesando ao todo também temos aqui 75.2 gramas com todo esse poder fusões e muito mais o Helios e o Raipurion podem fazer muitas coisas juntos e o Belial se você juntar todas as gears nele também vai ficar igualmente poderoso vamos agora levá-los pro Bay Stadium e ver o que o nosso trio é capaz e é claro que pros nossos combates de hoje a gente vai utilizar o novo lançador que veio com o nosso set e ele não só tem aqui a sua Power Gear a sua Burning Unit ele tem uma cremalheira maior que comparado com o outro lançador que veio nesse mesmo esquema agora vou puxar a cremalheira pra vocês verem a diferença e vai indo ó tem ainda coisa de uns 2 centímetros a mais gente de lançador mais potente vá com o desse set indo aos testes e lá os 3,2,1 lá e o Raipurion primeiramente olha só gente Belial entrou no campo utilizando o seu Bering Drift que é uma beleza só não é o metálico ainda mas esse deve vir com o Belusfer e aí quando a gente lança ele com força suficiente ó Burst Stopper vermelho ativado e os 3,2,1 lá e o Raipurion do Raipurion agora galera olha só velocidade desse Bay ó corre que é uma beleza a borracha dele é um pouco mais dura se fosse um pouco mais macia ia correr ainda mais e o pratinho embaixo ajuda com o Lade muito bem e 3,2,1 lá e o Raipurion agora do Raipurion galera pontinha do tipo equilíbrio um pouco mais comportada mas olha só igualmente perigosa espero que tenha um Zeal Dash porque explosivamente já viu tá vindo o conjunto da Dragoon agora o Zeal o Zeal Dash e o Zeal Dash e o Zone tiveram é bom ali ter também viu e fez um Lade Rip então vamos aos nossos primeiros combates olha lá olha o Raipurion inventando o Belial 3 galera com os dentes mais espessos com Burst Stopper com o Belux ainda por cima olha só gente pancadão indo olha só poder do Avorracha e do Metal neste combo do tipo ataque ponta Explosion dando aquela aderência Bering Dip ele no meio cheiona do giro Raipurion olha só perdendo rapidão e fez um Lade Rip vem agora o Ares galera lá vem ele olha aí Belial 3 vem chegando e quando ele fica no modo High fica com ainda mais resistência e inclusão Bering Drift ali no meio excelente pra vários tipos de combo tá ali parado vem ali ó jogou novamente voltando de novo Bering Drift olha só jogando pra longe com o salto Vitório do Helios agora vamos colocar os irmãos pra luta Helios aí Bering lá vamos nós olha aí Raipurion mergulha pra porrada olha só isso gente impactos furiosos borracha metal contra metal e borracha um canhoto um destre os dois as borrachas mais duras indo aqui pro combate atenção tem Hyperion na pancada os dois tem borracha que também podem pegar um pouquinho de giro do outro tem o metal distribuindo pras bordas ajudando com o ataque e também uma distribuição com resistência a mais quem é que vai sobreviver a tensão tá ali no meio gente olha os dois tão tíssimos vai ser uma vitória de sobrevivência será a tensão foi vitória do Hyperion e três dois um Lade Rip agora a gente tem o Helios que tá no modo High Hyperion que tá no modo Low só que os dois tão utilizando metade de metal uma metade de borracha como é que vai ser atenção olha lá em cima o Helios vem contornando na moral Hyperion agora que é dominar o sempre quase jogou o irmão pra fora vamos vendo quem é que vai levar a melhor vem a Explosion quase joga gente o Helios quase saiu o Helios quase saiu agora os dois se encontram lá embaixo quem é que vai equalizar esse giro quem é que vai sobreviver a tensão vai caindo foi 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 Helios e três dois um Lade Rip agora a gente tem o Helios duas borrachas no modo Low e o Hyperion dois metais no modo High quem é que vai levar melhor olha só isso gente é como se ele virasse um Fafnir agora só não dá pra fazer outras fusões de dois metais duas borrachas destras e duas canhotas porque dois conjuntos é muito caro e eu espero que se ainda não vier o Random Boost no futuro capaz de não ter que venha mais Ecolors deles pra ficar mais acessível pro Blader conseguir fazer as fusões que bem quiser quem é que leva agora atenção os metais batendo quem é que sobrevive foi 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 aqui borrachas do Helios e três dois um Lade Rip voltando agora de Highs e de Lowes agora a gente tem H-Gear no modo High inventando agora o Hyperion que tá com duas borrachas pra direita eita pancadão gente olha só batendo ali o máximo que pode ali no Belial 3 mas olha só que uma H-Gear aguenta ele fácil e três dois um Lade Rip agora a gente tem galera dois metais canhotos vem aqui o Belial ele está no modo High com sua Gear atenção e ainda tem a combinação o Hyperion utilizando o que é do Helios e o Helios utilizando o que é do Hyperion olha só raspou ali mais metal não o Bering Drift vai ali já pegando atenção olha aí os metais batendo aquela equalização será será nossa gente de novo aqui Bering Drift e três dois um Lade Rip mano é muito estranho essa combinação mas ela é possível tá valendo perfeitamente rapaziada lá vamos nós olha só a gente tem King, Hyperion e Super Helios eu também misturei as peças de cada um deles galera eu dei umas alteradas onde que ia o disco de cada um onde é que ia a ponta de cada um umas fusões aqui impressionantes eu não sei como é que o Aninho faria caso ele existisse como é que ele ia fazer pra demonstrar cada uma dessas combinações porque são muitas gente atenção utilizando a arma de cada um do outro sobrevivente foi aqui o Helios utilizando o do Hyperion agora nós temos o Belial com todas as guias modernas utilizando aqui o modo Lotus três vezes um Lady Rip lá vai ele enfrentando olha aí gente fusão do Hyperion pancadão explosion na perseguição inclusive galera importante lembrar que ele não tá utilizando Batting Drift ele tá utilizando o Adventure com V-Gear falta só versus Gear que vai lançar só em novembro que aí vai ficar Ultimate Gear olha só pancadão aguentando tudíssimo vai agora raspando no chão vitória aqui ó fusão do Hyperion três vezes um Lady Rip essa mesma combinação Perfect Gear enfrentando o Helios lá vamos nós girando pra esquerda nossa um impacto apenas moscou e aí depois ó o Helios chegou e agora nós temos o Belial 3 no modo High com a Gear no outro modo com o que a gente consegue colocar de V-Gear no All Might com V-Gear gente esse aqui Big Blade vai ficar cada vez mais complicado de tanta combinação de Gear que a gente pode fazer inclusive o Helios agora ele tá com as Blades invertidas do que ele tava utilizando do round anterior antes era metade Hyperion metade Helios agora metade Helios metade Hyperion caramba galera enfrentando ali o All Might tá ali no meio olha só o que é que vai sobreviver ele aqui não tá de Bening Drift olha aí All Might olha olha o orbe de defesa que ele virou vai parar vai parar pera parou isso isso vitória do Helios e precisamos um Lady Rip e agora lá vamos nós essa vez uma salada de Deus no modo High enfrentando o High com o Pancadão saiu olha só o que o Belial 3 fez gente olha só que vários andares de Gear e olha galera ainda tem muita coisa pra testar com esses Bays a gente só não tem duas borrachas vermelhas e duas azuis porque dois sets é muito caro mas você se prepare porque aqui no canal a gente vai batalhar muito com esses Bays quer ver mais ainda de fusão de Bays então dá uma olhada aqui do lado a última vez que a gente viu tanta fusão foi no conjunto Cross Collision da Hasbro lá atrás não deixe de se inscrever meus amigos e até a próxima tchau 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 tchau